Cada pessoa tem o seu jeitinho de levar um relacionamento. E é claro que o nosso temperamento também vai influenciar nessa área da nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre como é que o melancólico se porta num relacionamento. Ou melhor, o que eu devo esperar de um melancólico ou o que eu não devo esperar dele. Fica comigo até o final que você vai descobrir. Olá, eu sou a Ruth Gomes e seja muito bem-vindo ao Temperamentando, o canal onde a gente usa os quatro temperamentos como uma ferramenta no nosso autoconhecimento e também no nosso relacionamento com as outras pessoas. Hoje eu decidi fazer pra você um vídeo falando um pouquinho de como o melancólico se apresenta num relacionamento. Fato é que todo mundo quer ter um relacionamento harmonioso com alguma pessoa, né? Ninguém quer viver em pé de guerra com a pessoa que ela tá escolhendo viver ali. Mas só é possível ter um relacionamento harmonioso primeiramente se eu me conhecer e depois se eu conhecer a outra pessoa, os limites dela, o jeito dela, as manias, tudo o que ela tem. Então, nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o melancólico dentro da área sentimental. Principalmente, o que você deve esperar desse temperamento e o que você não deve esperar dele dentro de um relacionamento. Antes da gente ir para os pontos sobre o melancólico, eu quero falar com você um pouquinho sobre a nossa consultoria. Se você ainda não descobriu exatamente o seu temperamento ou se você tem dificuldade de lidar com ele em alguns aspectos e precisa de ajuda mesmo depois de assistir todos os vídeos, fazer o teste, pesquisar em vários canais e fontes diferentes, se você ainda tem essa dificuldade e quer fazer a consultoria comigo, o link tá aqui na descrição. A consultoria é uma videochamada de uma hora onde eu vou conversar com você e te ajudar a entender, descobrir qual é o seu temperamento, trabalhar os pontos fortes, os pontos fracos. Você também, às vezes, pode estar querendo aprender a lidar com outra pessoa de outro temperamento e eu também te ajudo com isso. É uma conversa leve, não precisa ter vergonha. Você vai falar comigo diretamente, eu não vou mandar outra pessoa fazer a consultoria, seremos eu e você somente. Então, se você tiver interesse em fazer essa consultoria, o link tá aqui na descrição, é o primeiro link aqui embaixo. Mas vamos para o vídeo, então, para saber exatamente o que é que eu posso ou não posso esperar de um melancólico dentro de um relacionamento. Lembrando que quando a gente vai se relacionar com outra pessoa, a gente, de vez em quando, cria umas expectativas do que acha que aquela pessoa tem que ser, de como ela tem que agir. Só que, na verdade, a gente não pode idealizar a pessoa completamente na nossa mente porque isso vai nos levar à frustração. O melhor caminho para se ter um relacionamento feliz e saudável com uma pessoa é entendendo a forma como ela age, a forma que ela pensa. E nesse vídeo de hoje, vou te falar o que você pode esperar ou não desse melancólico no relacionamento para que vocês tenham um relacionamento mais harmonioso. Primeiro, eu vou começar por tudo aquilo que você pode esperar do melancólico. E o primeiro ponto é lealdade. O melancólico, ele tem a característica fria. E a gente já sabe que isso tá ligado com a introversão. Ou seja, ele é uma pessoa mais reservada, é uma pessoa mais fechada. Por ele ser assim, não é muito fácil você entrar na vida dele nem sequer mesmo para ser amigo. O melancólico costuma ter bastante reserva, ser muito seletivo com as pessoas que ele deixa entrar na vida dele. Claro que se você for conversar com ele no dia a dia, no seu trabalho, se ele for educado, ele vai ser simpático com você, vai conversar. Se você perguntar as coisas para ele, ele vai responder. Mas existe uma diferença dessa educação para ele deixar você entrar e fazer parte da vida dele. Para você conseguir fazer isso, você tem que conquistar uma confiança dele. Não é fácil, não é de primeira que você consegue. Geralmente leva um tempo. Até mesmo para que ele comece a conseguir se abrir com você, ou pelo menos tentar se abrir com você. Então depois que ele estabelece uma conexão com a pessoa, seja amizade, ou seja amor, casamento, ele vai ser muito leal. Ele vai ter uma lealdade muito grande. Justamente porque não é fácil as pessoas entrarem na vida dele. Ele não vai quebrar essa lealdade porque é difícil já ele deixar pessoas entrarem na vida dele. Se a pessoa entrou na vida do melancólico, é porque ela já passou pela peneira, pelo funil, pelo coador. Ela já passou por tudo que dava para o melancólico deixar ela entrar na vida dele. E a partir do momento que essa pessoa é estabelecida dentro do melancólico, como alguém do círculo de confiança dele, ele vai ter uma lealdade muito grande por essa pessoa. Principalmente no relacionamento. Então, se para você é muito importante que a pessoa com quem você vá se relacionar seja leal, o melancólico é uma dessas pessoas para você. O segundo ponto que você pode esperar de um melancólico dentro do relacionamento é a atenção aos detalhes. O melancólico não vai ser aquela pessoa que tem uma visão... Não é que não tenha uma visão ampla das coisas, mas ele não vai enxergar as coisas como um todo. Ele sempre vai se prender aos detalhes. Então, quando ele escolhe se relacionar com uma pessoa, ele vai querer aprender as coisas sobre aquela pessoa. E não estou falando de uma forma maníaca, não, tá? Mas ele vai querer saber o que a pessoa gosta de fazer, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de comer, onde ela gosta de ir, o que ela fazia na infância, o que ela fazia na escola, como era o jeito dela, porque ele é preso aos detalhes. Ele gosta de ser detalhista. Isso tudo ajuda muito bem na hora dele também agradar a pessoa. Porque como ele presta atenção, ele sabe como a pessoa é, ele vê o que ela gosta, ele vê o que ela não gosta, ele vai se mediando e vai fazendo as coisas para que aquela pessoa seja feliz. Isso, claro, se ele não for um melancólico egoísta. Se ele tiver aprendido a usar as capacidades dele a favor do relacionamento, principalmente. Tudo que ele quiser fazer para você, ele vai querer fazer com muito cuidado, com zelo, com atenção. Se ele for cozinhar, ele vai querer fazer de uma forma boa para você. Por mais que às vezes ele não tenha essa habilidade, saiba que se ele está fazendo aquilo para você, é por amor. E é por questão de saber que esses detalhes importam. Por causa desses detalhes, desse detalhismo que ele tem, as demonstrações de afeto dele, muitas vezes, podem não ser muito grandes. Então, ele vai querer demonstrar nos detalhes. Falando com você sobre algo que você goste, contando sobre o dia dele para você. Por incrível que pareça, isso é uma forma dele demonstrar que gosta de você, porque ele não gosta de ficar falando sobre as coisas que ele fez, ou do que ele está fazendo, do que ele está pensando, do que ele viveu com pessoas de fora do círculo de confiança dele. Então, se ele conta as coisas para você, de alguma forma, pode ter certeza que você é especial na vida desse melancólico. E essa atenção aos detalhes leva a gente para o terceiro ponto, que é a profundidade. Se a profundidade é um ponto importante para você, mais uma vez, o melancólico talvez seja a pessoa certa para isso. Porque tudo que ele quer saber, tudo que ele quer aprender sobre, ele procura aprender o máximo possível. Principalmente se aquele assunto está interessando ele. Se você é objeto de interesse do melancólico, ele vai se esforçar também para conhecer você o máximo possível. Sabe aquela pessoa que em uma roda de amigos alguém pergunta Ah, mas fulano de tal não gosta de tal coisa não? Aí vem aquela pessoa e fala Ah, não, ele não gosta não. Ele prefere que seja assim, assim, assado. Esse provavelmente é um melancólico que se prestou a conhecer a pessoa com quem ele está desenvolvendo um relacionamento. E isso também a gente pode trazer esse aprofundamento em questão de assuntos. Tem pessoas que elas têm dificuldade de conversar sobre frivolidades, sobre coisas do dia a dia, coisas bobas, assim, sem nexo. Ou então ficar mudando muito de assunto o tempo todo. O melancólico, ele não costuma fazer isso. As melhores conversas que você vai ter com um melancólico geralmente são as conversas de escavação. O que são essas conversas de escavação? Você pega um tema, um assunto e começa a desenvolver sobre ele. Então vocês vão cavando, 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 até que chega num sentido mais íntimo da coisa ali, do assunto que vocês estão conversando. Para pessoas sanguíneas, por exemplo, isso pode ser um desafio. Porque o sanguíneo, ele tem a mente muito agitada, muito rápida. E ele começa a pescar coisa muito no ar, assim, toda hora. Então, por exemplo, está falando de costura. Daqui a pouco ele fala de linha. Daqui a pouco ele fala de roupa. E se ele fala de roupa, daqui a pouco ele lembra de uma modelo. E fala da modelo. Se lembrou da modelo, lembra da revista. E lembra da revista, lembra da avó. E se lembrou da avó, lembra do sobrinho, do primo, de parente. E daqui a pouco lembra de um monte de coisa. Quando você vai ver, a conversa está num rumo todo louco. O melancólico, ele tem dificuldade com isso. E o sanguíneo pode ter dificuldade com essa profundidade, com esse desejo de escavar que o melancólico tem. Pode ser que, para um sanguíneo, isso seja também uma coisa muito boa, né? Um relacionamento com o melancólico, para ele poder aprender a se fixar mais num ponto e se aprofundar naquilo. E para o melancólico, pode ser bom também um sanguíneo, para ele poder aprender a espairecer a mente dele, e não ficar se fixando tanto em só uma coisa de forma obcecada, como se só aquilo existisse. Por causa dessa profundidade também, o melancólico costuma ser um bom conselheiro. Por ele ser frio, além dele ser um bom conselheiro, ele vai ser um bom ouvinte. Ou seja, se você teve um dia de trabalho estressante, o melancólico é aquele que vai te escutar, vai te escutar com muito carinho, vai pensar sobre o que você está falando. Talvez ele não tenha um conselho ali para te dar na hora, mas ele vai procurar te falar alguma coisa, porque ele vai querer te ajudar. Esse é o desejo do melancólico quando está num relacionamento. Ele sempre busca ajudar a pessoa. Então, se para você esse tipo de profundidade, esse tipo de aprofundamento, tanto em assuntos, se você não gosta de ficar falando sobre coisas assim, muito aleatórias, não estou falando que o melancólico não fale de coisas aleatórias. Eu estou falando que as melhores conversas que ele tem, geralmente são essas onde ele pode aprofundar alguma coisa. Se você quer desfrutar disso, meu filho, o melhor temperamento para você fazer isso é o melancólico. E o quarto ponto que você pode esperar de um melancólico dentro de um relacionamento é resolução de problemas. Parece que quando Deus estava fazendo o melancólico, ele abriu ele e colocou lá na programação dele assim, resolver problema, virou uma chave lá, um parafuso, que o menino quer resolver problema o dia inteiro se deixar. Dá para ver que eu sou uma pessoa melancólica e eu criei um canal para ficar resolvendo problema de quem não consegue entender o próprio temperamento. E outros melancólicos vão criar canais e vão trabalhar em coisas e sempre querendo resolver algum problema. Seja consertar alguma coisa, consertar um relógio, ele quer consertar o abajur, quer consertar o chinelo com prego, quer consertar alguma coisa no trabalho, quer consertar um relacionamento, ver um casal de amigos brigando, ele quer ir lá e dar conselho, descobrir o que está errado para poder consertar. Se a família no final do mês lá está passando alguma pendenga, o melancólico vai ser aquele que vai pensar bastante, vai quebrar a cabeça para ver se tem alguma coisa que possa fazer para consertar aquela situação, vai caçar o problema, vai ver onde é que está gastando muito, o que está fazendo de errado e vai querer resolver problema. Se você é do tipo de pessoa que não quer dormir discutido com alguém e quer resolver o problema, o melancólico é a pessoa certa para isso. Pode ser que ele não tenha a iniciativa para começar uma DR, mas se você começar, ele vai querer levar aquilo adiante. Claro que não de forma bruta, fica a dica para os coléricos. Se você fizer isso em tom de luta, de guerra, declarando, sacando a espada e querendo brigar com o melancólico, isso não vai prestar. Ele vai se fechar mais ainda na concha dele. Mas se você sentar com ele e se dispor a escutar o ponto de vista dele e deixar ele falar sem você criticar ou julgar, já soltando na cara dele, ah, não, isso é besteira, ah, não, isso é bobo, ah, que palhaçada, que coisa desnecessária. Se você não fizer isso, deixar ele falar, dar o lugar para ele falar, ele vai querer resolver o problema, ele vai te escutar, ele vai amolecer o coraçãozinho dele, ele vai... vai por mim, ele vai querer resolver as pendengas com você. E se você está gostando desse vídeo até aqui, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no nosso canal. Eu sei que a maioria de vocês não é inscrito aqui e vocês deixam o meu vídeo rolar todo. Vocês assistem até o final, mas vocês não se inscrevem, por favor, eu imploro. Se inscreva no meu canal. Ajuda a gente a crescer esse movimento de mostrar para as pessoas que é possível sim ser uma pessoa melhor, ser mais calma se você é colérico, ser mais ativo se você é fleumático, ser mais otimista se você é melancólico, ser menos tagarela se você é sanguíneo, tudo isso é possível, é possível viver em harmonia se você se conhecer e se conhecer a outra pessoa. E esse movimento só vai crescer se você se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e mandar esse vídeo para as pessoas que precisam assistir, precisam saber como lidar com outras pessoas. Por favor, deixe seu like nesse vídeo e um comentário aqui embaixo também me apoiando. Agora, eu vou te dar uma listinha do que você não deve esperar do melancólico dentro do relacionamento. Se você quiser essas coisas que eu vou falar aqui, ele é a pessoa errada, se você começar a encher a paciência dele com isso, não vai prestar, ele vai se estressar, pode não brigar com você, mas vai se afastar e não vai dar bom não. Então, presta atenção nessa listinha aqui do que você não deve esperar de jeito nenhum. um melancólico fazer. É aquela coisa que se ele fizer, é um bônus, não é todo melancólico que faz, então presta atenção nessa lista. Primeiro de tudo, a clássica, todos os melancólicos vão concordar comigo aqui embaixo. Decisões imediatas. Você está conhecendo um melancólico e já quer logo que no primeiro dia de encontro ele escolha rapidamente o prato de comida. Ele só vai fazer isso, ele só vai escolher rápido se ele já tiver estudado o restaurante que vocês estão indo lá há bastante tempo. Se ele souber tudo que tem no menu, ele vai olhar e vai escolher, vai falar, hum, no dia que eu for, eu vou querer comer isso aqui. Eu sei porque todas as vezes que eu e meu marido, antes da gente se casar, a gente ia tomar sorvete, eu só conseguia decidir rápido se eu já soubesse as coisas que já tivessem no cardápio. Porque chegou num lugar novo, mudar lá um cardápio com 300 opções pro melancólico, ele vai querer olhar tudo. Porque ele quer ver se tem a uva passa que ele quer em alguma outra coisa. Ele vai querer ver se em algum sanduíche lá tem uma azeitona que ele não gosta ou que ele gosta. Ele vai querer saber tudo, ele vai querer ler cada sabor de sanduíche imaginando as combinações e ele vai ficar, meu Deus, o que que eu escolho? Não espere que ele tome decisões rápidas. Como eu já falei, não é tendência do temperamento. Se ele fizer, ótimo, levante suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver. Mas se ele não fizer isso, esquece, não cobra, não pressiona, porque só vai piorar tudo. E como eu já disse várias vezes em outros vídeos e nesse aqui também, acho que eu estou falando isso toda hora. Se você pressionar é pior, ele se fecha e se afasta de você. Segundo ponto que você não pode esperar de um melancólico, super quebra de rotina. Eu falei a mesma coisa no vídeo do fleumático, porque os dois são temperamentos introvertidos. E essa introversão faz com que esses temperamentos tenham mais facilidade a ter uma rotina. O fleumático, ele vai ter facilidade de quebrar se alguém propor. Não tem problema para ele, se alguém vier, propuser fazer uma coisa diferente, ele até gosta. Tem fleumático que até gosta de quebrar a rotina, mas ele não tem a iniciativa. Agora, o melancólico, ele não gosta de quebrar a rotina dele. Principalmente se a rotina dele for assim certinha, pré-estabelecida e agendada, pelo amor de Deus. Pode ser até que ele aprenda a ser mais flexível nisso, se você é melancólico eu até aconselho que seja. Mas se você começar a se relacionar com alguém do temperamento melancólico, esperando que um belo dia essa pessoa vai querer fazer uma viagem surpresa com você, sem planejar nada. Te levar num restaurante que ela não conhece só para experimentar. Ou comprar uma roupa num estilo completamente diferente só para ela ousar, você vai partir dessa vida para outra frustrado com esse melancólico. Porque isso raramente vai acontecer. Não estou falando que não pode acontecer. Mas se você estiver focado no temperamento dele, em entender quais são as reais inclinações dele, não espere que ele seja um quebrador nato de rotina. Dependendo do melancólico, principalmente se ele for pedra, a última coisa que ele vai fazer nessa terra é quebrar a rotina de propósito. E se alguma coisa de fora quebrar, ele ainda vai ficar por conta do Abreu. Então não espere que isso seja algo natural dele. É importante para você, aventura, que a pessoa te proponha desafios e coisas diferentes lá fora. Só se você amar muito esse melancólico e se dispuser a aceitar ficar com ele, mesmo ele sendo desse jeito. O próximo ponto que até parece um pouquinho com esse que eu acabei de citar, que você não pode esperar de jeito nenhum de um melancólico é ideias arriscadas. Se você é uma pessoa que gosta de investir em coisa diferente, de arriscar, experimentar um monte de coisa nova na vida, fazer várias coisas assim só pela experiência. Sei lá, você quer ser uma pessoa assim que quer empreender, aí quer casar com alguém, você quer chutar o balde, sabe? Não liga, larga salário, larga tudo. E você pega e quer ganhar dinheiro vendendo suas miçangas na praia e não se importa. E essa aventura que você quer viver. Não espere que um melancólico tenha esse tipo de ideia. Porque o que o melancólico quer é o mínimo de segurança possível na vida dele. Então ele vai querer a carteira dele, ele vai querer o plano de saúde, ele vai querer tudo bonitinho. Então pode acontecer de um melancólico ser uma pessoa assim mais arriscada, mas não é comum ver isso acontecer. Então se você quer viver com uma pessoa que sai arriscando por aí naturalmente, casa com um sanguíneo ou colérico porque o melancólico não vai fazer isso. E a última coisa e não menos importante que você não pode esperar que o melancólico faça com facilidade, como se fosse uma habilidade muito natural para ele, é expressar as suas vontades facilmente. O melancólico ele é introvertido, é seco, fica marcado muito tempo pelas coisas. A mente dele é um turbilhão, justamente por essa coisa ele fica marcado por muito tempo. Então ele fica pensando por coisas antigas por muito tempo e vai acumulando as coisas que ele está pensando. Os medos que ele tem, as inseguranças, as críticas, a cabeça dele é um turbilhão. E muitas vezes ele não consegue nem se entender, quanto mais se expressar direito com as pessoas. Então se para você é muito importante, mas muito mesmo, que a pessoa com quem você está se expresse assim de primeira. A pessoa está lá com cara de bumbum, você olha para ela e fala O que que foi? Aí ela vira para você e fala Não sei. E você não tem paciência para lidar com isso, meu filho, troca aí o crush porque não vai rolar. O melancólico ele precisa de tempo seu, paciência sua, sua compreensão. Precisa que você entenda que o jeito dele ver as coisas é diferente, ele precisa de mais tempo para processar. Então pode ser que você pergunte a ele cinco dias consecutivos o que é que está fazendo ele ficar com aquela cara até ele conseguir achar dentro da cabeça dele o motivo daquela emoção, o motivo daquela cara. Então se para você é muito importante que você vire para a pessoa e fale O que que foi? A pessoa fala, estou bolada que você fez tal coisa. Você não pode esperar isso de tal melancólico. Pode ser que você seja a pessoa que vai estar com esse melancólico e vai ajudar ele a se expressar de forma mais rápida. Mas precisa ter paciência, cativar a confiança dele, deixar ele se abrir para você, mas com naturalidade. Se você pressionar, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, pressionando ele só vai se fechar, você não pode pressionar. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter dedicação. Então se para você não dá para lidar com uma pessoa assim, já saiba que essa é uma tendência natural dele. Se casar com alguém assim e depois estiver sofrendo, não diga que eu não avisei. Se você gostou desse vídeo, quero que você comente aqui embaixo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal como eu já pedi. Temos vídeo novo toda quinta e todo sábado. Não se esquece de mandar também para os seus amigos e olhar os links aqui na descrição que tem muita coisa boa aqui para vocês. Até o próximo vídeo.